Desculpem lá fazer aqui uma interrupção no vosso ensaio, peço desculpa. O que é que tu queres ser animador cultural? O que é que eu quero ser? Venham aí, venham aí. Ajuda-me. Porque tem várias saídas, das quais porções dramáticas que eu estava desviteado. Este ensaio que vocês estão aqui a fazer, logo vão estar com esta gente toda a assistir. Qual é a dimensão do palco? Estar em palco dá-vos mais speed? Dá muito speed. A adrenalina sobe, é uma sozadora. Gosto-me, pecado-me. E eu une-nos como turma também. Exatamente. É ter uma forma de se unir uns aos outros. Exato, exato. Vai correr tudo bem, seguramente. Esperemos que sim, temos que trabalhar tudo isso. E pá, fugiu toda a gente. Como é que és? Sentires-te de palco daqui a bocado, é outra coisa? Isto é um espetáculo excelente, tudo elaborado por nós. Venda aqui o teu espetáculo. Exato, venda. Vai correr muito bem. Espero que apareça muita gente para ver. Realmente este curso de animador sociocultural é um futuro para este país. Diz-me só uma coisa, com tanta oferta que está aqui, de espetáculos, imagina que estás a vender o espetáculo. A mim ou outra pessoa? Qual é a mais-valia do que vocês vão apresentar logo? A mais-valia é espírito, grupo, união, muito trabalho, muito empenho, muitos ensaios e isto vai ser uma coisa mesmo... Essa é a receita para vencer a famosa crise? Exatamente, exatamente. Acho que o povo tem de subir mais. E a malta nova? E a malta nova, como é que é? E a malta nova também tem de esforçar, tem de estudar e tem de trabalhar e tem de tentar desenvolver novos projetos para aproveitar o país que tem. Portanto, a crise se calhar está dentro de nós. Alguma parte. A crise muitas vezes está dentro das pessoas. É uma boa maneira de terminar. É claro, obrigado.